Fala galera, tudo bem com vocês? Olha essa panela de pressão, não é propaganda não, não é propaganda não Maravilhosa que eu comprei Olha essa Gente, ela fecha totalmente diferente Tipo assim Pra quem tem o costume daquelas panelas que só fazem isso aqui, ó Pra cima, aquela não fecha Opa Pra quem tem o costume dessas panelas que só fazem assim, ó Pra cima, aquele que tem uma trave normal, ó Comenzinha Gente, essa daqui no início vai sentir um pouco de dificuldade pra fechar Vou te mostrar o porquê Olha só aqui em cima Tá escrito aqui pra cá, open e pra lá, close Dá um close Ó Encostei aqui Aí tipo Aí lado errado, né? Produção Tá vendo? A pessoa vai sentir essa dificuldade Então se pra lá é abrir Então teria que ser Eu gostei de aprender isso, tá? Tá bom, produção? Ó Aí Aí aqui Também não foi? Pai Peraí Produção Gente, é do lado de cá mesmo Eu que tava vacilando, ó Aí Ela vem pra cá Fechou Então o fechamento dela é assim Tá? Puxou de lá pra cá E o negócio começa Quando começa a esquentar Só que eu percebi que demora um pouco mais do que aquelas Baratinhas Aquelas Só que fecha assim Puxou Com um lacrezinho aqui Parece que ela demorou um pouco mais pra fazer o xiu Então Mas assim Fiz um milho Fiz uma carne Tudo de boa Foi tudo ok O pino aqui Não tirei ainda Não sei se sai Aqui a trava de segurança Aqui tem algumas informações Todas em inglês Espanhol Coreano Essa língua aqui, ó Inglês 4.5 litros Marca Rochedo Olha, tá dando pra ver Que arrochido Gostei, gente Achei segura Por causa da trava Então você travou Ali tá de boa Tá tranquilo Não tem aquela coisa de colocar uma faca aqui embaixo Tem gente que coloca faca e colher pra dar pressão naquela outra Esse aqui não tem muito isso, não Esse aqui encaixou já era Vamos ver por dentro Olha aqui As garrinhas aqui nas laterais Bem legal Toda trabalhada Aqui a borracha dela Que fica na tampa Tá? Na parte de baixo Olha Essa curvatura dela Toda delicada A gente cresce A gente quer panela Frigideira Quer mais do que a gente queria antes Não A borracha é super simples de encaixar Aqui, ó O fabricante falou assim Tire a borracha Pra não ressecar Aí a gente tira A gente coloca de novo Não tem problema Aqui, ó Agora vamos fechar com a borracha Aí eu enfiando Igual aquela panela Gente, que outra panela Você enfia dentro Ainda tô confuso Tô ainda me adaptando A essas coisas modernas Ó Tô apanhando Ó Aqui ela vai mais lisinha Ó Uh Delícia Agora ela não fica bamba, ó Tô presa A galera tá meio bamba Porque tava sem a borracha Correia Presinha, presinha Delícia Ô Bonita demais Já tô gravando cenas pro vídeo Eu não tô mole É Isso aí, gente Super bonita Maravilhosa Super útil Faz um Um pouco mais demorado Mas Cozina Mesma proporção Tá Acho que é porque Deve segurar um pouco mais de pressão Alguma coisa assim Ou faz menos barulho Eu acho que faz menos barulho Na minha concepção Não sei se é porque Eu tô muito Uh Fantasioso Mas Até então Tô do resto Agora eu trocar a frigideira 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 Mas aí, gente Beijos Abraço Até o próximo vídeo Bye, bye Ixi, buguei Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Ixi Ixi